Gurizada, o negócio é o seguinte, o Inter não teve competência para vencer o time peruano do Melgar. Na noite desta quinta-feira, no estádio Beira Rio, ficou no empate em 0x0 e foi eliminado da Copa Sul-Americana nos pênaltis. Das quatro cobranças, conseguiu a façanha de errar três. O Inter está fora e praticamente isto significa um final de temporada melancólico. Resta a gestão Barcelos, neste ano de 2022, apenas o campeonato brasileiro e a gente sabe, as condições de competir pelo título são bastante improváveis. Neste vídeo, a gente analisa por que o Inter foi despachado da Copa Sul-Americana por uma equipe do Peru e as consequências deste desastre. O meu vídeo tem a força da OneFootball. É um baita aplicativo. Tem tudo sobre Copa Sul-Americana, sobre Taça Libertadores da América e sobre os torneios mais importantes, inclusive da Europa. E é claro, o campeonato brasileiro. Mercado de transferências, todas as informações na OneFootball. Eu estou sempre olhando porque os caras são muito bem informados. Eu já coloquei um link na descrição deste meu vídeo. Tu clica lá e de forma absolutamente gratuita. Este é um detalhe. É gratuito para que tu baixe o aplicativo da OneFootball. Eu rodo a vinheta e na volta a gente fala da eliminação do Inter nas quartas de final da Copa Sul-Americana. É um desastre para a gestão de Alessandro Barcelos, mas esta eliminação agora em uma competição internacional, a Copa Sul-Americana, onde havia uma grande expectativa de que o Inter chegaria até final em jogo único na Argentina, dia 1º de outubro, para a disputa do título. Pois o Inter foi eliminado por uma equipe sem a mínima tradição em competições fora do seu país. Bastou o Melgar, uma equipe de Arequipa, no sul do Peru, para empurrar o Internacional para fora da Copa Sul-Americana. Um time bem montado pelo técnico argentino Pablo Lavajem, mas que o Internacional tinha a obrigação e a responsabilidade de eliminar, de passar adiante e se classificar para a fase semifinal. Mano armou o time dentro do seu esquema, com um losango no meio campo, Gabriel, Edenilson, Depena, apostou em Alan Patrick, Brian Romero como 9, Wanderson pela esquerda, o Inter começa e com 24 segundos tem uma chance para o argentino Brian Romero, acaba se atrapalhando ao tentar driblar o goleiro adversário, o Cásseda, que foi, aliás, o grande nome, o grande protagonista da classificação do Melgar. Aquele lance dava o tom de um Internacional protagonista controlando o jogo, mas isso durou apenas um tempo. O Melgar, com uma marcação alta, não incomodou em nada o Internacional, que saía com boa transição, um time razoavelmente torto, jogando principalmente pelo setor esquerdo, e o Inter se desenhou assim. Romero, o 9, abrindo os espaços, caindo pelos lados, bom centroavante. Não é um jogador de rara habilidade, não é um grande finalizador, mas sabe jogar, conhece o jogo, sabe se posicionar. É um bom centroavante o Brian Romero. Edenilson ocupando, às vezes, de falso 9, talvez para preservar o Alan Patrick, muito longe das suas condições físicas ideal, que jogou por trás, como carteador. Alan Patrick atrás, Wanderson pela esquerda, Bustos, que tinha o corredor para avançar e a liberdade para avançar pela direita, não aproveitou, não fez uma partida boa o lateral direito argentino do Internacional. Pela esquerda, René funcionando mais como terceiro zagueiro, abrindo espaço para que, de pena, fizesse a jogada de combinação no setor esquerdo, junto com o Wanderson. Assim, o Inter se posicionou no primeiro tempo e, assim, construiu boas oportunidades de gol. Além desta, há 24 segundos. Aos 8, com um chute cruzado de Wanderson. Por pouco, o Romero não chega para aproveitar o rebote. E, aos 20, num lindo cabeceio torneado de Romero, obrigando Cásseda, o goleiro do Melgar, a uma grande defesa. Estas foram as três oportunidades do Internacional. Chances viva de gol. Veio o segundo tempo. O Mano Menezes manteve o time, que já, a partir do minuto 32, 35, caiu de produtividade. Caiu especialmente porque Alan Patrick, no final do primeiro tempo, não conseguia manter o seu mesmo ritmo. Ele vinha sendo, até o minuto 30, o pifador, uma espécie de maestro do time. Não com grande atuação, mas com bons passes. Aproveitando o Brian Romero pela direita, o Wanderson pela esquerda. O Inter não voltou com o mesmo ímpeto. E, aos 19 minutos, o Mano aposta em Tyson, no lugar do Alan Patrick. E o Tyson fez, sem dúvida alguma, a sua pior partida desde o seu retorno com o Internacional. O Tyson teve uma atuação comprometedora, desde que entrou em campo, até a cobrança do pênalti. Aos 25 minutos, para que vocês tenham uma ideia, o Melgar tinha 56% de posse de bola. Dominava as ações. E a situação ficou pior para o Internacional, porque, a 28, o Gabriel foi expulso. Aquele velho lance de uma chegada um pouco precipitada, levantou um pouco demais o pé, pega no tornozelo o adversário. Acho que o Roberto Obaro, o chileno, foi preciosista. Ele quase não vinha marcando faltas. Teve um lance anterior, em que ele deveria ter dado amarelo para o jogador peruano. Acabou não dando, ele vinha contemporizando. E, neste lance, foi excessivamente rigoroso. E expulsou o Gabriel a 28 do segundo tempo. O mano mexeu no time, foi audacioso, colocou o Pedro Henrique na do Wanderson e apostou em Mikael. Isso a 34 minutos, no lugar de Brian Romero. O Mikael praticamente não encostou na bola. O Inter se defendeu. O Melgar teve duas oportunidades. Uma delas perigosa, mas em condição irregular. O Melgar foi assustando o Internacional e o Inter não conseguiu criar mais nenhuma grande chance de gol. Foi para os pênaltis. E aí uma façanha do Internacional, uma incompetência impressionante. Eu não vou classificar como sorte. Edenilson errou, o goleiro defendeu. Tyson errou, o goleiro defendeu. Daniel defendeu um pênalti. Depena bateu, o goleiro defendeu. Os três principais cobradores do Inter, Pedro Henrique fez o gol. Mas o Melgar construiu a classificação nos pênaltis. Desperdiçou apenas um. O Melgar segue. O Internacional foi empurrado para fora da Copa Sul-Americana. O que isso traz de consequência? Um ambiente de melancolia até o final do ano. Um ambiente de depressão que passa pela torcida, pelos dirigentes, comissão técnica e certamente vai desembarcar no vestiário. O Inter, por exemplo, joga no domingo às sete da noite recebendo o Fluminense no estádio Beira Rio. O Fluminense que está voando no campeonato brasileiro e não se sabe como. Mano Menezes, Paulo Autuori, os dirigentes conseguirão remobilizar este Inter que tinha a expectativa de conquistar um título, o que não faz desde 2011. E o Internacional vê este sonho se esvair diante de um time peruano. Que eu repito, não tem nenhuma tradição no continente sul-americano. Ainda que seja um bom time, e eu vinha dizendo isso durante toda a semana, que este jogo seria encardido. O Pablo Navajan é um bom treinador. Este time tem alguns bons valores, embora o Inter pudesse ter definido no primeiro tempo a sua classificação. No segundo tempo, não apenas pela expulsão do Gabriel, mas o Melgar foi mais time, chegou com mais perigo à defesa do Internacional. E isso já antes da expulsão do volante de Colorado. Um ambiente de depressão, os torcedores indignados, vaiando principalmente o Edenilson. Me parece que ele será um dos responsáveis, pelo menos na opinião da torcida. Tyson também foi marcado durante o jogo. A atuação do Tyson foi pífia, foi comprometedora. E o Internacional agora terá que se remobilizar para um final de temporada, onde briga apenas por uma vaga na Libertadores América. O título não chega a ser impossível, mas é muito mais do que improvável. Vamos para a cotação da equipe do Inter. Daniel, uma boa defesa, um chute cruzado no finalzinho do jogo. Pegou um pênalti, nota 6. Bustos, foi muito mal o Bustos. Não aproveitou uma boa oportunidade que teve. Deu um chute fraco, nota 3. Vitão e Mercado, nota 7 para ambos. Não tiveram maiores problemas, seguros quando foram exigidos. René, na minha opinião, o melhor do Inter, partidaça. Pena que ele é lateral, jogando mais como terceiro zagueiro. Nota 8. Gabriel, 6. Teria uma nota mais alta, mas a expulsão, a imprudência no lance bate a sua nota. Depena não foi bem também, nota 5. Edenilson fez uma boa partida, perde um pouco de nota porque desperdiçou o pênalti. Nota 6 para o Edenilson. Alain Patrick, 30 minutos excelentes. Depois sumiu do jogo. Nota 5. Brian Romero se movimentou, perdeu uma oportunidade de gol. Criou outra de cabeça no lance bonito, se antecipou a marcação. Nota 7. Wanderson, nota 6. Oscilou, foi instável, foi irregular. Entraram Tyson, a 19 minutos do segundo tempo. Nota 2. Errou o pênalti. Mikael, a 34. Praticamente não encostou na bola, estava desembocado, fora de peso. Nota 4. E Pedro Henrique também, a 34. Se esforçou, lutou, fez o gol de pênalti, nota 6. Para o técnico, Mano Menezes. Acho que pensou um bom jogo. Demorou para mexer. E talvez não tenha observado durante a semana que Tyson não estava em condições de jogar, de encarar. Talvez a aposta fosse para o Maurício. Ele está lá dentro. Mano, não somos nós. Nem eu, nem você que estamos observando o dia a dia. É o Mano. Apostou no Tyson. Demorou para mexer. O Alain Patrick já no final do primeiro tempo estava mal. Poderia ter mexido no intervalo. Foi mexer aos 19 minutos no segundo tempo. Tyson entrou muito mal. E eu também jogo na conta do Mano Menezes. A eliminação para um time peruano da Copa Sul-Americana. Nota 4 para o técnico colorado. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações. Se gostarem dos meus vídeos, deixem aí o like. A minha recomendação, se você gosta de estar bem informado no futebol, tem que baixar o aplicativo da OneFootball. Os caras são feras. Sabem tudo. Informação rápida. Informação precisa. Tu vai encontrar na OneFootball. E tu baixa o aplicativo de forma absolutamente gratuita. O link para isso está na descrição deste meu vídeo. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.